Uma pessoa morreu e uma ficou ferida em um grave acidente entre uma moto e um carro em Conceição do Castelo, na BR-262. O motociclista, identificado como Oséias de Paula Moreira, de 49 anos, conduzia a motocicleta sentido Conceição do Castelo, quando bateu de frente com o carro que seguia sentido contrário. Ele morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante. Duas pessoas estavam no carro. O condutor ficou ferido e foi levado para o hospital em Venda Nova do Imigrante. Já o carona não se feriu. Chovia muito no momento do acidente.